Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte, e cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta, eu vou comentar, me pedir o trade link, e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, porra, e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde, e quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí, bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net, e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Falei pessoal, beleza? Vem meia vídeo, guys. Hoje estamos mais um dia aqui no csgo.net, e hoje nós vamos estar testando a caixa da cs20 cases. Estamos em maratona de teste de caixas, então sem muita enrolação, bora lá. Vamos abrir 100, mais ou menos 100 caixas, 200 dólares essa caixa, e vamos ver se ela tá boa, se ela vai dar o profit, se tá compensando, beleza? Ó, já começamos no profit, porque essa alga ela paga acho uns 6 dólares, cara, se eu não me engano. E não, 3, mas foi profit já, já começamos bem, beleza, bora lá. Lembrando a vocês, código amigo ativo, passou a atualizar o começo do vídeo aí, utilizem, façam o formulário pra ganhar um brindezão, mais o bônus de 35%, e colocando csgo.net no nick, você ganha até mais bônus ainda, cara. Então é bem top. Olha isso, mano, tá bom. Ó, legalzinha essa caixa por enquanto. Agora, eu queria muito pegar uma edifier ou uma faca. Queria muito, guys. Essa forma dourada também seria legal, e veio ela, mas podia ter para a edifier e a faca, né, mano? E veio 15 dólares, 2, 3, beleza, 22, legal. 7, 10, tá bom, cara. Ó, por enquanto só profit. Por enquanto só profit. Caixa do cs20. Será que é uma das melhores caixas da valve aqui do csgo.net? Vamos ver. Tem uma plástica, uma sacrifício. 1,87, pode ver que até essas esquinas azul tá vindo com preço bom, né, cara? Tirando essa fã, mas que agora veio ruim. Beleza, mano. Quando é prejuízo, é prejuízo de centavos. Profit, a gente deu profit de 12 dólares, então... Tá bom. Por enquanto tá bom. Podia ficar no edifier e... Passou, agora deu ruim. Nem tem como dar bom isso daqui, eu acho. É, agora deu ruim. Foi 2 dólares, isso daqui seria um prejuízo gigantesco. Mas na próxima já deu bom, já aí deu profit. Então, por enquanto, ela tá com uma constância muito boa. Tivemos dois prejuízos só até agora, cara. Hidra, Deat by Pup, a gente... Ó, 19 dólares, cara. Quando tá dando prejuízo, é dando prejuízo pequeno, a não ser aquele dele que deu 6 dólares. E quando tá dando profit, é dando uns profit muito bons, cara. Então, por enquanto, tá aprovado o total. Formas de comemoration. 30 dólares, formas de comemoration, cara. Meu Deus do céu, muito bom isso. Ó, realmente, o CS20 é uma das melhores caixas aí da Valve aqui no site por enquanto, cara. Sem dúvida, cara. E ó que a gente nem... Cara, eu queria muito pegar um edifier, cara. A gente vai tá dando um profit bom aqui, pra ser sincero, hein, guys. Hidra, 8. Uma skin só já pagou as 4 caixas. Uma nostalgia de 18, cara. Bom demais, velho. Bom demais. 99 dólares ali ainda. Abrimos 100 dólares. Ainda temos bastante. Podia vir 18 de novo essa nostalgia. E veio 18 de novo, cara. Que isso, cara. Tamo profitando horrores. Tamo profitando horrores. Veio a Agefire e uma Formas. Meu Deus do céu. Mano do céu. Veio duas skins vermelhas numa abertura só. A Agefire veio horrível. Meio veterano de guerra, mas não importa. É uma Agefire e paga 10 vezes o valor da caixa. 52 dólares, guys. Gasta muito e ganhamos 52. Não tapa. Ganhou mais uma Formas, cara. Mano do céu. Melhor caixa do site da Valve. Sem dúvida, guys. A das que a gente já testou, a gente vai testar todas. Essa está sendo a melhor caixa do site da Valve, cara. MP5 a gente. P250 é inferno. Mais 4. Mano! Outra Agefire. Outra Agefire. 31 dólares. Que isso, cara. Quantos que a gente vai fazer? Mano, vamos fazer 400 dólares desse jeito, cara. Vou dobrar o valor, cara. Se não triplicar, tá ligado? Tá dando muito Profit. Mentira que veio o 8 de Fire. Ah, tá. Ia vir uma faca junto, mas veio uma Date by Pupt. Acho que foi Profit. 3, 3. Não, agora foi... É, praticamente pagou. Tá vendo? Quando é prejuízo de centavos, cara? Muito boa essa caixa, cara. Na moral, cara. P9 Hydra. E... 11 dólares. E... Tá, agora ele é um prejuízo grande. Estamos chegando aí no final do saldo e vamos ver quantos que a gente conseguiu. Ah, e tem uma IP9 Hydra de novo. E 4 dólares. Pelo metade. O que vem pra gente? E... Tá, agora começou a dar um pouquinho ruim. Nem sempre vai dar bom também, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir em modo rápido. 1. 2. Eita, começou a dar ruim mesmo. 3. Beleza. Agora deu bom. Profit. 4. E vai sobrar pra gente abrir, acho que 3 ou 2, velho. 3, eu acho. Tá, podia ter ficado... Mas passou. 1 dólar. Deu ruim de novo essa última aqui. E 4. Dá mais uma, dá mais uma. Beleza, guys. 200 dólares gastos na caixa CS20. Conseguimos 322, 122 dólares. Profit na caixa de 2 dólares. Vimos 100 delas. Mano, compensa muito essa caixa. Foi 100 mesmo? Foi 99. Compensa muito essa caixa. Bem top. Recomendo que vocês abram aí, cara. Conseguimos bastante skins aqui, cara. 2 Wildfire. É... 2 famas. 2,90 e 18 dólares. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Esse foi o vídeo testando a caixa do CS20. É nóis. Valeu. Utilizem o código amigo.